E é a caminhação Você já pegou alguém? Não sei Tem que procurar Mas você não vai ficar apertando 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 Não é? E aí Por que eu comecei a pegar isso? E aí Foda sua cabeça É uma humanidade Mas você está no carro Não vai ficar apertando Não vai ficar apertando o que é a primeira vez? Não, não é? Não, não é? E aí Calma, é a musica aqui do boss Só um vicilin, ele morre Não, é que... A menina que eu tava ajudando morreu Eu tive que chamar, entrar de novo Na bagaça E escrava